Pessoal, antes desse vídeo aqui começar, eu gostaria de pedir que você apoiasse o Spider Consense no primeiro link aqui da descrição, porque ele foi censurado pelo YouTube sem motivo algum. Ele teve do nada e sem nenhuma explicação, todos os seus vídeos desmonetizados. Então vamos ajudar para que ele continue produzindo um ótimo conteúdo para todos nós, ok? Agora sim, senhoras e senhores, hoje vamos comentar a entrevista de Ciro Gomes na Globo News. Então já se inscreva no nosso canal, ative o sininho e seja bem-vindo a mais um vídeo do Jacaré de Tanga. Os jornalistas começaram perguntando por que ele não conseguiu o apoio do Centrão e do PSB e se o fato do Lula ter dito que o comportamento dele é muito tempestivo influenciou em alguma coisa. Aí ferrou, começou o vitimismo. Ele disse que não sabe por que está sendo vítima dessa exclusão na rodinha de amigos, sendo que apoiou o Lula por 16 anos. Mas, francamente, eu não sei o que eu fiz para merecer esse tipo de conduta, de desapreço e de hostilidade, porque se nós olharmos, eu até pago um certo preço, eu apoiei o Lula todos os dias sem faltar nenhum ao longo dos últimos 16 anos. Será mesmo, Ciro? Onde é que na história diz que o Lula é idocente, doutor? Não é idocente de nada, o Lula é um merda. É um merda, a Dilma é uma merda e tudo é uma merda. É, mas na casa dos outros, de madrugada, nem que seja. Porque quando alguém é um merda, a gente representa para a polícia. Aí depois ele não sabe por que está isolado e o pessoal não quer apoiar a candidatura dele. Um político que não sabe fazer política, meu Deus do céu. Aí teve uma parte que eu achei super engraçada e até pensei que eu estava assistindo um stand-up comedy, porque ele falou que em 38 anos de vida pública, não teve o seu nome envolvido em escândalos. Muito boa essa. Nunca respondi por nenhum mal feito, nunca tive meu nome envolvido em nenhum escândalo, nunca rompi minha palavra. Segundo o jornal O Globo, Ciro teria desviado 300 milhões junto com seu irmão Cid. Ele também foi revelado com seu codinome Sardinha na lista de políticos que receberam propina na Odebrecht. E responde também a uma centena de processos, inclusive por danos morais, segundo o antagonista. E esse tópico dos processos do Ciro por calúnia, difamação e etc. Foi muito batido durante a entrevista, porque segundo ele, são todos vil políticos que ele denunciou por corrupção, como Temer, Cunha, Eunice Oliveira, só que a gente sabe que não são todos, né Ciro? Pessoal, o Ciro Gomes é uma das pessoas mais desequilibradas que eu conheço. E vira e mexe, ele está assim envolvido em algum escândalo que demonstre isso. Todo mundo sabe que ele já foi declarado como machista, homofóbico, racista. E aí depois ele tenta pagar como verdadeiro moralista e critica o Jair Bolsonaro. E sabe como ele justifica esses momentos de explosão? Se comparando a Cristo. Afinal, Jesus também se indignou em momentos de barbárie. E para o Ciro Gomes é igualzinho. Eu sou um rélis pecador que não tem o direito de lamber o chão onde Jesus, dois mil anos atrás, pisou. Mas quando Jesus entrou no templo e viu lá os vendilhões enxovalhando o templo, Jesus terá tomado, tomando a lição bíblica como correta, como eu tomo, tomou-se de uma indignação e expressou essa indignação. Eu sou rélis pecador. Foi uma vez. Jesus Cristo foi uma vez. E aquela outra que ele mandou atirar a primeira pedra, aquele que nunca errou. Ciro Gomes, vou te falar um negócio. Você está muito mais para Judas ou para o próprio demônio do que para Jesus Cristo. Então, ó... Ele chegou a falar também na entrevista que apesar de ser contra alguns políticos do MDB, é a favor de outros, como Roberto Requião, que inclusive é investigado também em uma série de casos. O PMDB tem o Requião, que é um homem de bem. Outra pessoa que também foi elogiada por Ciro Gomes na entrevista foi o Carlos Lupi, que é presidente do PDT e, segundo Ciro Gomes, uma pessoa honrada que mereceria ter cargos em seu governo. Só que, é claro, quando a gente dá aquela básica pesquisada no Google, a gente vê que não é uma pessoa tão limpa assim, não é? Mais pra frente, ele disse que em seu governo ele pretende diminuir os gastos e aumentar a arrecadação. Só que sabe como ele vai fazer isso? Hã? Sabe? Hã? O mundo inteiro cobra tributos sobre lucros e dividendos empresariais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Eu vou propor cobrar. Ciro, se subir os impostos e taxar as únicas pessoas que geram emprego nesse país, no caso os empresários, funcionassem, a Venezuela teria a melhor economia do mundo. Só que adivinha? Não funciona. E só abrindo parênteses aqui, pessoal, o próprio Ciro Gomes deu uma entrevista ao Caetano Veloso no Mídia Ninja, onde os dois assumem que o socialismo não dá certo e que, mesmo assim, ele pretende implantar esse sistema aqui no Brasil e correr o risco. Nós tivemos as experiências das revoluções socialistas e do próprio histórico do marxismo nas tentativas práticas que são desastrosas, que foram desastrosas, né? Aí eu tenho pensado muito nisso com os meus botões e eu acabo chegando ciclicamente à mesma conclusão. Eu quero correr esse risco. Mas voltando para a entrevista na Globo News, como se não bastasse, o Ciro disse que é contra uma lei que impõe o teto de gasto no funcionalismo público simplesmente porque ele quer que o Temer se lasque. Candidato, você tem uma pauta bomba no Congresso Nacional. Era, inclusive, a proposta original para congelar salários do servidor público, do funcionalismo público, e aconteceu justamente o contrário. Isso daí vai impactar ano de 2019. Para um cara como eu, que está denunciando que o Michel Temer não devia ser visto, e fui por ele processado, que está denunciando toda hora as coisas e tal, e ninguém dá bola, apoia o golpe, e o cara e tal, eu quero que ele se ferre agora. Tem coisa mais irresponsável do que isso? O que está em jogo não é uma briguinha entre você e o presidente golpisto, e sim o futuro de uma nação com mais de 207 milhões de habitantes que eu tenho certeza que não estão dispostos a pagar por uma briguinha de ego entre você e o vampirão. Se você deixar com que o gasto com funcionários públicos suba ainda mais, esse país quebra e não tem mais volta a ser o irresponsável. Todo respeito, mas o Sérgio Moro mora em Curitiba e tem o auxílio-moradia. Mora no apartamento dele e tem o auxílio-moradia. Aí depois ele criticou o Sérgio Moro por receber o auxílio-moradia mesmo morando em Curitiba, só que esqueceu de dizer que ele, como parlamentar, foi um dos que mais gastou na história, principalmente como ministro e depois como deputado na farra das passagens. Mas calma que não para por aí porque o Sérgio também disse que é contra a proposta das 10 medidas contra a corrupção e que pretende revogar as reformas do governo Temer. A cada 10 propostas contra a corrupção, o senhor pretende apoiar essa iniciativa? Essa iniciativa tem um vício de origem, mas é que virou um antagonismo político à República de Curitiba. Então o jovem Dallagnol acha que pode tutelar o Congresso Nacional fazendo discurso. Por falar em reformas, o senhor andou dizendo que vai revogar todas as reformas feitas no governo Temer. Nós estamos em uma democracia presidencialista e eu quero propor antes, levar as burduadas, porque comigo vai ser seis meses, de reforma. Ou seja, se Círio Gomes for o nosso próximo presidente, podemos esperar que viramos muito mais do que uma Venezuela. O que a gente precisa, pessoal, é de um presidente que tire o Brasil do vermelho, tanto economicamente quanto ideologicamente. Senão, a gente não vai aguentar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar o vídeo, curti-lo, e lembrando que a gente sempre permite que você baixe o nosso conteúdo para postar onde quiser. Meu nome é Felipe Ferreira e até a próxima. Tchau, tchau.